Hello, English Lovers! Tudo bom com vocês? Bom, pra quem ainda não me conhece, meu nome é Ariane e esse é meu canal. Seja muito bem-vindo caso você esteja aqui pela primeira vez. E se você voltou, meu amigo ou minha amiga do coração, thank you very much por voltar e acompanhar mais um vídeo de inglês com música. Bom, e o que eu tô fazendo aqui hoje? De novo, de novo o que eu tô fazendo aqui. Vim aqui ensinar vocês com música, gente. E eu peguei uma música do nosso tempo, hein? Eu sempre acho que quem tá assistindo o vídeo tem a mesma idade que eu. Eu acho que é do nosso tempo. Bom, a música é de 1985. Você não tava crescendo em 1985? Eu tava. Então, eu peguei uma música do Ahá. A música chama Take On Me. Vocês viram que eles tão vindo pro Brasil? Eles tão vindo pro Brasil agora em julho desse ano. Me conta aí, deixa aí nos comentários caso vocês irão no show. Se não se inscreveu, amigo, aperte esse botão agora e se inscreva, tá bom? Não vou ficar enrolando pedindo pra vocês, pelo amor de Deus. Mas eu vou pedir já de novo mesmo. Pelo amor de Deus! Por favor, gente, se inscreve no botão. Clica, vai, já. Pronto. Muito bom. Vamos lá, então? Vamos. Bom, e como é que o vídeo vai funcionar, né? O vídeo vai funcionar assim, ó. Sempre funciona assim, mas vai que é a primeira vez que você tá assistindo o vídeo, né, amigo? Então, é assim, ó. Eu toco uma estrofe, aí eu explico o que essa estrofe significa. Aí, depois, eu canto essa estrofe bem devagarzinho pra você que tá em casa cantar junto comigo essa estrofe e aprender a cantar, pronunciar, sabendo o que tá falando, né? E não ficar lá no Imbromation. Quem que vocês conhecem que quando eu era pequeno cantava essa música no Imbromation? Eu. Eu cantava. Eu não sabia inglês nessa época, gente. Eu não sabia. E aí, eu cantava tudo daquele jeito, né? Escrevia no papel do jeito que falava. Quem mais fazia isso? Conta aí pra mim. Quem escrevia no papel do jeito que falava? Eu fazia isso. Bom, vamos lá, então? Vamos pra primeira estrofe. Vamos cantar essa música. Let's go. A primeira estrofe, então, ele ficou assim, ó. Quer ver? Talking away I don't know what I'm to say I'll say anyway Today's another day To find you Shine away I'll be coming for your love, okay Essa foi a primeira estrofe dele. Então, ele diz assim, ó. We're talking away Talking away, gente, é tipo conversando, Bastante tempo sobre alguma coisa, assim. A gente tá batendo papo, tá bom? Aí, ele diz assim I don't know what I'm to say I'll say it anyway Então, I don't know what I'm to say Esse I'm to say Não existe na língua inglesa. Ele é I'm going to say Se fosse fazer certinho. Mas, como é música, né? Música sempre tem essa licença poética Que eles podem fazer o que quiser, né? Então, tá escrito assim, ó. Eu não sei o que eu vou dizer I'll say it anyway Eu vou falar mesmo assim Mesmo sem saber o que eu vou falar Eu vou falar Aí, ele diz assim Today is another day to find you Então, hoje é um outro dia Pra encontrar você Ou seja, a gente já vê que aqui, né? A citação, tá? Que eles não tão junto Pra variar, né? Senão não dá música Eu sempre falo isso pra vocês Aí, ele diz assim, ó Shine away I'll be coming for your love, okay Então, ele diz assim, ó Shine away Tô saindo na surdina, vai Eu caminhar as braças I'll be coming for your love, okay? Então, eu vou voltar Eu vou voltar pelo teu amor, okay? Então, tipo esse ok Ok? Combinado? É isso que ele tá dizendo Vamos lá, então? Vamos cantar? Então vai Então, primeiro estrofe Let's go Bem devagar We're talking away I don't know what I'm to say I'll say it anyway Today is another day To find you Shine away I'll be coming for your love, okay? Conseguiu? Se não conseguiu, volta Ou volta agora Ou volta depois Hora que for assistir o vídeo De novo e de novo Quanto mais você assistir Quanto mais você praticar Melhor vai ficar sem inglês, pessoa É assim que é com o inglês É uma habilidade A gente tem que praticar Não adianta só ficar passivamente lá Porque o conhecimento Não vai grudar na nossa cabeça Tem que falar Bom, e aí ele vai pro refrão, né? Que é o mais conhecido de todos Então no refrão ele vai dizer assim, ó Take on me Take me on I'll be gone In a day or two Esse take on me aqui, gente Eu tenho perguntado pra bastante gente Perguntei pra muita gente O que que significa, né? Pra bastante nativo e tal E o que acontece Que não é uma expressão Muito usada, assim, sabe? Todas as pessoas que eu perguntei Falam, ai, nunca vi ninguém falando assim Mas deve significar isso E aí a gente conversando e tal Chegamos à conclusão que Take on something É tipo Ser responsável por alguma coisa Então se eu falar assim, ó Do you wanna take on carrying the food to the car? Significa Você quer ser responsável por levar comida pro carro? Sabe? Isso que significa Então esse take on something É ser responsável por aquilo naquele momento Poderia dizer, por exemplo I had to take on my grandma After my grandpa passed Então eu tive que cuidar, né? Ser responsável pela minha avó Depois que meu avô faleceu, por exemplo Então são frases, assim Mas nunca geralmente usadas Na parte romântica da coisa, né? Então aqui é como se talvez ele estivesse falando assim Cuida de mim, sabe? Seja responsável por mim No sentido de cuida de mim Deixe eu no seu coração Deixe eu perto de você no coração E aí ele joga com as palavras, né? Take me on Que vai ser o mesmo significado aqui, tá? Então tipo Cuida de mim Cuida de mim E aí ele diz assim, ó I'll be gone In a day Or two Então I'll be gone Significa Eu vou partir Eu estarei Eu terei ido Em um dia ou dois Então ele tá embora, né? Tá indo embora Eu acho que ele tá indo fazer show Em outro lugar Depois ele volta Falhaça Vamos lá, então? Vamos Então eu vou cantar na minha casa devagarzinho Vocês vão cantar na casa de vocês Devagarzinho Então vamos lá Let's go Take on me Take me on I'll be gone I'll be gone In a day or two E essa era a única parte que a gente cantava malemá Quando eu era pequeno, né? Certo? Porque era bem facinho da gente imitar Mas não tinha noção Não tinha ideia do que a gente tava falando Só ficava Take on me Muito bom E aí ele vai pra terceira estrofe Essa música é composta de quatro estrofes só A gente tá na terceira Então estamos na terceira parte da quarta parte da música Então ele vai ficar assim, ó Vamos ver, né? Essa frase, essa partezinha é bem bonitinha Então ele diz assim, ó Needless to say Need é necessidade, né? Precisar Less, a palavra less significa menos, né? Mas aqui como se fosse sem necessidade Desnecessário dizer Ou seja, todo mundo consegue perceber Não preciso nem falar, né? I'm odds and ends Essa é outra frase também Que eu venho perguntando bastante E aí o que acontece é o seguinte Ninguém fala Os americanos que eu conversei, né? Não conheciam a expressão I'm odds and ends Como significado de alguma coisa Mas a gente conversando Talvez seja assim, ó Se a pessoa é odds and ends É como se ela fosse Tipo uma bagunça Um desastre, sabe? Então ele Como se ele falasse Ah, não preciso nem falar, né? Que eu sou um desastre Que eu sou uma negação Vai, vamos dizer assim Aí ele diz assim, ó Mas isso sou eu Mas eu sou assim, né? I'm stumbling away Então agora ele tá stumbling away Ele tá saindo de um jeito mais desajeitado Vai, vamos dizer assim Aí ele diz assim Slowly learning that life is okay Slowly learning that life is okay É devagar Aprendendo que a vida A vida é boa, né? Life is okay A vida é okay Pensa que é okay, gente Não é maravilhoso, tá bom? Se vocês perguntaram pra mim, por exemplo Como é que tava a comida? How was the food? Eu respondi, ah, okay It was okay Significa É, tava aceitável Mas não tava assim Oh my god Significa só okay Alguma coisa que é okay É só Tá bom, aceitável Aí ele diz assim, ó Essa frase é bem engraçadinha também Diz assim, ó Say it after me It's no better to be safe than sorry Say it after me É tipo, repita depois de mim Ou seja, presta atenção no que eu tô dizendo Vai por mim, sabe? E a gente tem uma frase em inglês Que é better safe than sorry Better safe than sorry Significa melhor prevenir do que remediar E ele tá dizendo aqui Que não é melhor prevenir do que remediar Provavelmente ele tá dizendo Sobre um relacionamento, né? Que assim, tipo Às vezes a pessoa tá com medo de se machucar E aí não se joga no relacionamento Então ele tá dizendo assim Se jogue Que é melhor você se arrepender De não ter dado certo Do que se arrepender De não ter feito É isso que ele tá falando aqui Vão tentar cantar então? Vão tentar cantar? Eu vou cantar da minha casa Vocês vão cantar da casa de vocês É pra cantar, criatura Solta essa voz aí Pra aprender a cantar direito No chuveiro Você que é cantor profissional Você me desculpa Primeiro de tudo Mas estou dando o meu melhor Então vamos lá Então vamos cantar Então let's go Vamos cantar bem devagarzinho Pra gente aprender So needless to say I'm odds and ends but That's me I'm stumbling away Slowly learning that life is okay Say it after me It's no better To be safe Than sorry Muito bom Conseguiu Tomara que você tenha conseguido Estou aqui torcendo Por você aí em casa Que você tenha conseguido Cantar isso Se não conseguiu Não desanima Você já viu o braço do meu violão? Violão é uma habilidade Igual falar inglês Então tem que ficar tentando Tem que ficar treinando Tá vendo? As coisas só saem Porque a gente fica treinando Gente Não é pra desistir Falar Ai, meio difícil Não vou conseguir Para com isso Dá pra conseguir sim É só treinar Combinado? Então vamos lá Aí ele volta pro refrão Depois disso Take on me Take me on I'll be gone In a day or two E é isso aí E aí ele vai Pra última estrofe agora Então a última estrofe Ele diz assim Então vamos ver como é que ele acabou Boa música Boa música Então ele diz assim All the things that you say Todas as coisas que você diz Aí ele vai fazer uma pergunta Is it life Or just to play my worries away Então é assim mesmo Assim é a vida Todas essas coisas que você me conta Todas as coisas que você me ensina Tudo que você me diz É assim mesmo Ou você só está tentando Tirar minhas preocupações To play my worries away Também Ninguém vai falar necessariamente Dessa forma Mas o que ele quis dizer É a vida é assim Ou você só está tentando Tirar minhas preocupações Você está tentando Me deixar calmo Aí ele diz assim Eu adoro essa frase You are all the things I've got to remember Você é todas as coisas Que eu tenho que me lembrar Ai que bonitinho Não é bonitinho Aí ele diz assim You are shy in a way Então você está se distanciando Ai meu Deus Mas ele não desistiu Ele diz assim I'll be coming for you anyway Então eu vou atrás de você De qualquer jeito Coming significa vindo Tá bom? Indo na direção de quem está lá Então eu vou atrás de você De qualquer forma Não vou desistir de você É isso que ele está dizendo Vamos cantar devagar então? Vão Eu na minha casa Vocês daí hein Capricha essa Que é a última Capricha vai All the things that you say Is it life or Just to play my worries away You're all the things I've got to remember You're shy in a way I'll be coming for you anyway E aí ele volta o refrão E aí vai de novo o refrão I'll be gone in a day or two In a day or two E deu a música Essa foi então a nossa música de hoje Você gostou? Você gostou? Se você gostou gente Comenta Deixa aí embaixo O lance em Teacher gostei Achei super legal Ah teacher Eu não gosto muito de agarrar não Porque agarrar é muito velho Quero uma coisa mais nova Não teacher amei Porque eu cresci com essa música Põe aí nos comentários Eu gosto de ler as histórias de vocês Às vezes não dá para responder tudo né Mas eu leio A grande maioria eu leio O que nós vamos fazer agora? O que? Nós vamos soltar a voz gente É para cantar agora Agora nós vamos cantar tudo Do começo até o final Eu tenho certeza que você vai conseguir Se não conseguir na primeira vez Não desista Tenta de novo Que uma hora sai E aí se não conseguir também Volta para as partes Que são devagarzinho do vídeo Você volta? Volta Então tá bom Então a gente vai acabar o vídeo agora Comigo cantando daqui E você cantando daí E aí a gente vai fazer um dueto Eu daqui E você um daí Combinado? Fechou? Bom Então ó Espero que vocês estejam bem Espero que vocês estejam felizes Espero que vocês estejam saudáveis Espero que vocês estejam mais rindo do que chorando E lembrar sempre que se tiver perrengue O perrengue vai passar Nada é eterno Fiquem com Deus Um beijão no coração de vocês E vamos acabar com a música então Ó Bye bye See you Take care I'm talking away I don't know what I'm to say I'll say it anyway Today's another day To find you Shine away I'll be coming for your love Okay Take me on Take me on I'll be gone In a day or two So needless to say I'm on an end But that's me I'm stumbling away Slowly learning that life is okay Say it after me It's no better to be safe than sorry Call me Take me on I'll be gone In a day or two All the things that you say Is it life or just to play my worries away You're all the things I've got to remember You shine away I'll be coming for you anyway Take me on Take me on I'll be gone I'll be gone In a day or two In a day or two I'll be gone Okay Amém.